O que é a Biblioteca Pública Municipal? Meu nome é Deizemar Botaro, trabalho na Biblioteca Pública Municipal. Estou aqui para contar uma história, junto com a minha colega e amiga... Virgínia, boa tarde! Eu também trabalho na Cimentaria de Cultura, na Casa da Cultura. E hoje, crianças, estamos aqui para contar um pouquinho para vocês e alegrá-las da história da Bia Bedrã, o Pescador, o Anel e o Rei. E adivinhe, quem será o Pescador? Quem será o Rei? E aonde foi parar esse anel? Era uma vez um pescador que saia todos os dias ao mar cantando a sua cantiga de fé. Viva Deus e ninguém mais! Quando Deus não quer, ninguém nada faz! Viva Deus e ninguém mais! Quando Deus não quer, ninguém nada faz! Viva Deus e ninguém mais! Viva Deus e ninguém mais! Quando Deus não quer, ninguém nada faz! Acontece que lá vivia um rei muito poderoso, orgulhoso, com muito dinheiro. E só porque ele tinha muito dinheiro, ele achava que podia ser muito mais que aquele rei. Por isso, ele não gostava daquele pescador. Um dia, ele chamou o pescador para comparecer no seu palácio. Pescador, o senhor anda cantando uma canção que fala de um Deus mais poderoso que eu? Espinho! Mas onde já se viu? E eu quero te fazer um desafio. Se esse seu Deus é muito mais poderoso que eu, você topa? Topo! Eu vou te dar meu anel para você ficar 15 dias com ele. Durante esses 15 dias, esse anel não pode sumir e nem ser danificado. Daqui 15 dias, se você trazer o anel para mim, eu te darei todo o dinheiro que você nunca viu na vida. Você vai poder viver o resto da sua vida sem trabalhar. Mas, se você não me trazer este anel daqui 15 dias, sabe o que vai te acontecer? Não! Vou cortar sua cabeça na frente de todos do país. Combinado? Ai meu Deus do céu! Combinado! Eu confio, meu Deus! Confio! Desafio feito! Sim! Desafio aceito! Vou cumprir com a minha palavra! E assim, o pescador foi embora. Mas, tudo isso era um plano para o rei acabar de vez com aquele pescador. Vamos lá? Vocês vão entender. O pescador chegando em casa. Oi, mulher! Cadê você, mulher? Oi, bem! Ainda não foi pescar ainda? Fui, mulher! Você acredita que eu estava lá pescando uns peixes lá? E aí, de repente, veio um serviçal do rei, da vossa majestade, mandou chamar eu lá. Mesmo, bem! Pois é, você acredita que ele teve a audácia, que ele teve a coragem, que ele teve a coragem, mulher, de me desafiar? Como, pai? Uai! Luta de espada? Não! Que susto! Aquele rei, da conta, não dá conta de nada, não. Ele ia colocar os empregados dele, né? Aí, sabe o que que ele fez? O que que o rei tem de maior valor? Ai, irmã, não posso falar. A coroa! Não, menos, menos, menos. Fala logo, amor! Ai, o anel dele! O anel dele! Aquele anel! Todo cravejado, mulher! Olha aqui, mulher! Jesus! Olha aqui! O anel do rei! Ele te deu esse anel? Não! Não! Também não, né, mulher? Sabe o que que ele fez com o anel? Ele me desafiou. E você já me conhece, né? Desafio? Comigo mesmo, né? Aí, ele falou que se eu conseguisse guardar esse anel por 15 dias intacto, mulher, intacto, inteirinho, cada pedrinha, cada pedrinha, cada diamantezinho que tá aqui cravejado nesse anel, daqui 15 dias eu tenho que devolver esse anel pra ele desse jeitinho que ele me entregou, tá? Se eu conseguir fazer isso, você nunca mais, mulher, vai precisar de trabalhar. Que bom! Eu também não vou precisar de ir pescar, se bem que eu gosto tanto de pescar, viu, mulher? Nós a gente arrumou... Porque na hora que eu tô lá pescando, eu tô conversando com Deus, eu tô cantando minhas canções, mas aí eu vou poder fazer só por lazer, só pra descansar. A gente vai ter uma vida de rei e você vai ter uma vida de rainha, mulher. Você acredita no trem desse, mulher? Tô te ouvindo, eu acredito. Só que como eu fico na lida lá na praia, eu vou te pedir um favor. Eu vou te pedir pra você guardar esse anel aqui na nossa casa, no lugar mais seguro que existir. Não é pra mim usar o anel. Ah, outra coisa, eu tava esquecendo. De jeito nenhum. É pra guardar esse anel, mulher. Não. Não é pra vender, não é pra emprestar, não é pra usar. Não é pra sair desfilando por aí. Não é pra mim usar o anel. Não comércio de jeito nenhum, mulher. Ninguém sabe disso. Tá pronto. E a minha vida, o meu pescoço, está aqui. Porque se nós perdermos esse anel, mulher, sabe o que vai acontecer comigo? Você gosta de mim? Você me ama de verdade? De verdade. Mesmo? Mas é muito. Até não cabe aqui na palma da mão. Porque ele falou que se eu perder esse anel, ele ó... Manda cortar a minha cabeça e vai colocar lá na praça, na praça pública, pra todo mundo ver a minha cabeça. Numa bandeja assim, pra desfilar e mostrar quem que manda aqui nesse reino, mulher. Não, velho, pode deixar que eu guardo. Mulher, tem certeza? Mas é, pode confiar. Tem certeza, mulher? Pode confiar. Eu não tô sentindo firmeza não, mulher. Eu não vou usar. Pode confiar. Mulher, meu pescocinho. Sim. Que vai pescar. Tá nas suas mãos. Mulher do céu. Pode ir. Jesus amado. Que a mão tá até fria, mulher. Vai, que tá bem. Tem alguma coisa me falando que eu sei lá. Vou confiar em você, mulher. Bem guardada. Posso então pescar? De viola. Então tá. Eu vou pescar e vou cantar a minha viola. E assim fez. E assim fez. A esposa do pescador guardou o anel e continuou os avazeres. Mas o rei já tinha todo o plano. Ele chamou um dos criados e falou pra ele se transformar no mercador e comprar aquele anel a qualquer preço da esposa do pescador. E assim fez. O mercador chegou na casa do pescador, foi logo batendo a porta e oferecendo muito dinheiro pra esposa. Mas era tanto dinheiro que ela não resistiu. Você vai saber? Sim. Vou de casa. Quem é? Dona, eu sou um mercador. Eu passo de casa em casa comprando quinquilharia, panela, é, é, o que mais? O que que o senhor tem aí pra vender aí? Galinha, ração, porquinho. Só peixe. Meu marido é pescador e a gente só tem peixe. Não, moço. Não, moço. Não, não quer peixe não. Não tem uma coisa assim que tem mais valor aí não? Um objeto de valor? Alguma coisa de herança que a senhora ganhou aí? Mas a gente é pobre. Pobre não tem nada. A gente só tem muita honestidade. Coisas que a gente não se compra. Eu tô vendo aqui na casa da senhora que tem umas rachaduras ali. De repente a senhora não tá querendo fazer uma reforminha aqui na casa da senhora? Comprar um móvelzinho? Não tô vendo televisão aqui? A senhora não quer comprar uma televisão? Não tem dinheiro. A senhora assiste Netflix? Não tem dinheiro. Pois é, mas eu tô vendo que a senhora tem necessidade aqui de melhorar a casa da senhora. As roupinhas da senhora. A senhora não tá querendo trocar umas roupinhas? Não tem dinheiro. Não tem nada. Não tenho certeza. Mas o que que você pode me oferecer? Pois é, eu tenho muito dinheiro. O que que eu tenho? O que que você pode me mostrar? Eu tenho muito dinheiro que eu posso oferecer pra senhora. Olha, aqui ó. 100 contos de réis, 200 contos de réis, 300 contos de réis, 400 contos de réis, 500. E? Esse aqui, o que que é esse aqui? Misturou os réis. Misturou os réis com os réis. Mais um moço! 600 contos de réis eu tenho pra oferecer pra senhora. Não acredito que a senhora vai deixar passar essa oportunidade. Eu acho que esse dinheiro vale a cabeça do meu marido. Ah, é? Eu tenho um anelzinho. Uai, então a senhora não vale nada. Vale 600 contos de réis? Eu acho que esse dinheiro vale a cabeça. Eu tenho esse anel. Ah, meu Deus do céu. Mas esse é muito precioso. Pera aí, deixa eu ver. Deixa eu ver se esse aqui é legítimo. É de verdade. Tudinho. Pode confiar. Deixa eu fazer um teste aqui. O que é? Passa na pedra pra ver se corta. Então vamos cortar. O que vai ficar muito longo. Então vamos cortar o chão aqui. É, esse aqui é de verdade mesmo. Não é vidro, não. Opa! Então, sendo assim, beleza. Agora só vai poder comprar a televisão da senhora, reformar a casa da senhora. 200, 300, 400, 500. 600. 600 contos de réis. A senhora fica com Deus. Até mais. E assim, depois que o mercador saiu, chegou o pescador. É, vida boa. Que vida maravilhosa. E esse céu azul afora. Mulher do céu, a vida maravilhosa. Marida, eu não te conto. Sabe aqueles 15 dias que você falou que tinha... O que você fez pra comer, mulher? Deixa eu te contar. Tá vendo que você nunca me ouve. Ai, mulher, não. Não, ó. Nunca me ouve. Sabe aqueles 15 dias que você falou que tinha que esperar pra gente ter muito dinheiro? Ai, meu Deus. Não consegui. Deixa eu sentar. Anel. Ai, não. Não, não, não. Você não fez isso. Meu Deus. Mas agora a gente não precisa esperar 15 dias. Eu já tenho dinheiro. Não. Mas queira. E agora? Mas aí esse dinheiro é meu pescoço, mulher. Você vendeu foi a cabeça. Minha cabeça. Com o rei. O que que eu vou fazer com o dinheiro? Você vai fazer o que sem minha cabeça? Eu não sabia. Você não me ama, mulher. Você falou que me amava. Eu queria. Você falou que queria o dinheiro. Eu não ganhei o dinheiro. O que que eu vou fazer com o dinheiro? Você vai ficar viúva agora? Perdão, amor. Desculpa. Eu não sabia. Eu te desculpa, mas o rei não vai me desculpar, mulher. Como é que faz? Toma o dinheiro. Toma. Ah, eu não quero esse dinheiro, não. Esse dinheiro vai trazer a minha morte. Você acabou de comprar a minha cabeça. Desculpa. De vender a minha cabeça pro rei. Oh, meu Deus do céu. Eu sabia que eu nunca tinha que acreditar nisso. E a sua esposa estavam discutindo. O mercador chegou na presença do rei e falou. Rei, aqui está o anel. Como o senhor pediu. O que que eu faço? O rei falou. Não quero nem saber desse anel. Some com ele. Joga no alto mar. Não queremos nunca mais ver este anel. E assim fez. O mercador jogou aquele anel fora e foi fazer as suas afazeres. E assim os dias foram passando. Um dia, dois. O pescador até que tentou achar o anel. Procurou de um lado, do outro. Mas nada. Não encontraram mais o anel. Mas nem por isso o pescador deixava de cantar a sua cantiga de fé. Todos os dias, mesmo triste. Cantando triste. Ele não deixava de cantar. Viva Deus e ninguém mais quando Deus não quer. Ninguém nada faz. Viva Deus e ninguém mais quando Deus não quer. Ninguém nada faz. Décimo dia. Décimo segundo. Décimo quarto dia. Um dia antes do pescador ter que levar o anel para o rei. E nada do anel. Mulher, eu vou pescar. Vou pescar porque hoje vai ser meu último dia mesmo. Peço dinheiro de vida. Boa, amor. Então eu vou ver se eu consigo pescar um peixe bom. Vai ser minha última refeição. Meu último jantar com você. Meu último almoço. Desculpa, amor. Não me perdoo por isso. Vai lá. Eu já te perdoei, mulher. Obrigada. Que eu te entendo. Eu te amo. Eu te conheço. Eu sei como é que você é. Eu sei que você é fraca mesmo. Foi na boas intenções. Eu sei que você é fraca. Mas o rei não vai perdoar. Então fazer o que, né? Já que hoje é meu último dia. Então eu vou lá pescar. Vou lá pescar. Trazer um peixe gordo para nós. Vai lá. Vai com Deus. Tchau, mulher. Tchau, amor. Ai, o pescador foi. E nesse dia, não é que ele teve muita sorte. Ele conseguiu pescar 50 peixes. 49, ele deixou lá no mercado para vender e deixar um dinheirinho para a esposa. E um peixe. Ele pensou, eu vou fazer ele assado do jeito que eu gosto de comer. E foi assim. Depois do mercado, ele chegou triste com aquele peixe. Mas com muita fé. E é. Oi, mulher. Oi, mulher. Oi, mulher. Oi, mulher. Gosto de você um peixe aqui. Ai, que bom. Para você pescar. Para você fazer para nós. Pode deixar. Prepara do jeito que eu gosto. Na brasa. Isso. Ai, que bom. Com as batatas que você sabe que eu gosto. Pode deixar. Vai ficar muito. O seu gosto. Uma pimentinha. Isso. Eu sabia que ele gosta. Pode pôr, mulher. E assim. E prepara. E chora. E prepara. E chora. Quando o peixe estava pronto. Nem fome a esposa tinha. Mas ela foi servir ao esposo. Aqui, velho. Olha o peixe como você gosta. Obrigada, mulher. Vamos lá. Vamos comer esse peixe, né? Uma garfada. Outra garfada. Tá bom mesmo, mulher. Outra garfada. Tá bom. Tá bom, Ben? Tá bom. Que bom. Obrigada, mulher. Come tudo, tá? Hum, mulher. Eu acho que pegou aqui no meu dente. O que aconteceu, amor? Pegou no meu dente, mulher. Ai, ai, ai. Hum. Caiu um dente. Ai, mulher. Será que eu vou ter que arrancar minha cabeça sem um dente, mulher? Hum. 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 O que é isso aqui, mulher? O que que aconteceu? Ai, mulher. Dá uma água, mulher. Ai, ai. Me deu uma batedeira aqui, mulher. O que aconteceu, mulher? Ai, mulher. Mulher do céu. Olha o que que eu achei, mulher. O que aconteceu? Oh, meu o Three. O meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu. Mas, aonde você achou esse ai, meu Deus do céu? Aonde você achou o meu Deus do céu? Ai, por isso que eu falei. Eu acredito no meu Deus, meu Deus é maior do que aquele rei arrogante. Meu Deus, é maior Tava dentro do peixe, mulher Dentro do peixe que eu te trouxe, mulher Aqui, o que você fez pra mim agora Quase quebrou meu dente Na barriga do peixe Meu Deus do céu Como que esse anel foi parar lá na barriga do peixe? Como? Então eu pergunto Como que esse anel foi parar lá na barriga do peixe? Alguém sabe me responder? Olha, vamos fazer o seguinte Vamos dormir Que amanhã cedo Você tem um compromisso com o rei É, só que dessa vez, mulher Esse anel vai dormir comigo Não vai dormir com você mais Você não quer me deixar no meu dedo? Não, nananina Agora esse anel vai dormir de barriga Do meu travesseiro Juntinho de mim A qualquer movimento do meu travesseiro Eu vou saber se você pegou ou não Vou pegar, prometo Ah, prometo Não acredito mais E nisso No outro dia Bem cedo Ah, hoje é um grande dia, mulher Hoje é um grande dia Eu vou provar pra aquele rei Quem é Que é o maior de todos os deuses Que ele não Ele tem um rei na barriga dele Mas ele não é o rei maior de todos O senhor dos senhores O divino A luz Quem é o maior de todos É o nosso Deus E ele nunca deixa a gente Passar uma situação difícil na vida E a gente tem que acreditar nele Aqui tá a prova Aqui tá a prova, mulher O rei já estava aguardando ansioso A chegada do pescador Ele sabia Que o pescador Não estava com o anel E ele ia provar pra toda aquela população Todos os seus súbditos Que ele era mais poderoso que Deus Pode entrar Com licença, Vossa Majestade Vim aqui porque eu sou um homem de palavra E vim cumprir com o meu trato E eu quero ver Se o meu desafio Vai ser cumprido Eu quero o meu anel Não, antes de mais nada Eu gostaria de lembrar o senhor O seguinte Que o senhor tentou Fazer um joguinho Usar umas estratégias aí Agiu de má fé Colocou um empregado do senhor Pra tentar A minha mulher Minha esposa Ela foi fraca Vendeu o anel pra ele Pro mercador Que eu sei que trabalha pro senhor Né? Eu fiquei sabendo disso Só que Eu vim aqui pra provar pro senhor Que o meu Deus É um Deus muito maior Do que o senhor Eu já sabia disso Sabe o que aconteceu? Provavelmente O mercador Que o senhor mandou lá Né? Comprou o anel Inclusive eu vim aqui Pra devolver esse dinheiro Pro senhor Porque esse dinheiro Eu não quero Esse dinheiro Maldito do senhor Esse dinheiro quase custou A minha cabeça Tá? Esse dinheiro pra mim não vale Eu vim devolver o dinheiro E vim também devolver o anel Porque o mercador Eu acho que ele deve ter jogado Esse anel lá no mar E um peixe Pescou Comeu esse anel E eu Pesquei esse peixe E quase engoli o peixe Quase engoli o anel Ele quase quebrou meu dente E eu quase engoli esse anel Então estou aqui pra devolver Com todos os diamantes e pérolas Desse anel Estão aí Se o senhor quiser conferir Pode conferir o anel do senhor Eu sou um homem de palavra Depois desse dia O rei Se curvou Ao deus Do pescador E até ele Desse dia em diante Começou A cantar A cantiga Com o pescador E o pescador Continuou vivendo a vitinha Cantando Pescando E pescador E rei Hoje Cantava sempre A mesma canção Viva Deus E ninguém mais Quando Deus não quer Ninguém nada faz Viva Deus E ninguém mais Quando Deus não quer Ninguém nada faz Viva Deus E ninguém mais Quando Deus não quer Ninguém nada faz Viva Deus E ninguém mais Quando Deus não quer Ninguém nada faz